Hoje, dia 8 de março, é considerado o Dia Internacional da Mulher. Mas até parece que a gente precisa de um dia no ano pra saber da nossa importância na Terra, certo? Feliz Dia da Mulher você! Todo dia, mulher! Com essa missão gostosa e complicada de ser mulher. Eu amo ser mulher. Milhões de motivos me deixam a cada dia feliz em levantar. Eu levanto hoje feliz em ser mulher. Porque eu posso me jogar no chão, eu posso me levantar, eu posso ser quem eu sou do jeito que sou. Porque sou, assim, mulher a flor da pele. E você? Vamos fazer uma enquete? Eu amo ser mulher por quê? Por que eu amo ser mulher? Eu espero que você tenha milhões de motivos. Eu gostaria, inclusive, de escrever um livro. Eu amo ser mulher por quê? E aí ter um milhão de mulheres no livro falando por que que elas, essas mulheres todas, amam ser uma mulher. Milhões de mulheres. Imagine milhões de mulheres celebrando esse Dia da Mulher. Que coisa mais linda do mundo. Que Deus continue nos abençoando. Nós, mulheres, que nascemos para amar. E nascemos para o amor. Então entregue-se ao amor, mulher. Porque nós viemos para isso. Muito obrigada.